Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, pode sentar, pode, a Cida gosta de ficar em pele, né? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, nós estávamos vindo pra cá e eu estava falando com o Senhor desde ontem, né? Eu estava falando, a gente foi pra Guarulhos, foi uma benção ontem lá, e aí eu falando com o Senhor sobre a palavra, sobre o que Ele queria falar conosco, mas desde a hora que eu tinha acordado ontem, o Senhor vinha com uma frase, falando uma frase pra mim, né? Eu não entendia, e aí eu fiquei o dia inteiro com aquilo, falando, Senhor, o que o Senhor vai falar com a sua igreja? Porque todo dia eu tenho que ter uma palavra, né? Aí eu falei, será que é pra eu postar essa palavra? Será que essa palavra é pra igreja? O que é que o Senhor tem? E nós estamos no mês de missões, né? Resolvi o pastor me convidou pra ministrar a mensagem, falando principalmente sobre missões. E eu sei que o que o Senhor foi ministrando, Ele foi confirmando pra que fosse hoje essa palavra, amém? Eu quero pedir pra você colocar a mão no seu coração e nós vamos orar, ora por você, eu não sei como que você está, como tem sido os seus dias, mas fala, Pai, fala comigo, fala comigo, Pai. Paizinho amado, Paizinho querido, em nome de Jesus nós te damos graças, porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Pai, nós estamos nesse momento aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem pra nós. Senhor, o Senhor conhece a realidade de cada um aqui, cada história, Senhor, o particular de cada um dos Teus filhos. E eu peço, Senhor, vá de encontro a cada coração, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, Pai. Em nome de Jesus, toma o Teu lugar, que nós venhamos sair daqui hoje edificados e transformados, porque todos os encontros que nós temos contigo, nós nunca voltamos da mesma forma pra nossa casa. que hoje nós possamos ficar impactados com o que o Senhor fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, ontem foi uma bênção, um culto de missões, foi maravilhoso, a gente orou, nós representamos o Projeto Sertão, e foi muito bom, né, muito bom. E o Senhor faz a gente viver, passar um filme. Sabe quando você se pega assim, vendo um filme, né, de tudo, né, a gente começa a falar do Sertão. A Lilian falou pra eu compartilhar um pouco, e como a oportunidade é pouca, tinha tanta gente lá, né. Então, eu lembrei, falei assim, tipo, um resumo bem rápido de como começou, né. E nós começamos ali no, com o Projeto Sertão, eu não pedi o Sertão. Eu sempre falo, né, eu não pedi, eu não gostava de missões, vamos ser sinceras. Eu não gostava de missões, eu não gostava. Eu falo assim, não, tudo bem, a gente dá uma oferta, deixa o irmão lá, Deus chamou ele pra fazer, vai com Deus, né. Então, Deus chamou, eu não tinha isso, não era, tem gente que fica assim, olha, vou fazer CTM, vou lá pra não sei aonde. Eu acho muito legal, eu vou falar assim, vai nessa força, irmão. Pra mim tá tudo bem, a minha vida tá tudo bem. Só que, quando nós colocamos nossa vida no altar, na presença do Senhor, a gente sempre tá cantando, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A gente vai sempre ali, declarando o ex-me aqui. Quem aqui já falou o ex-me aqui? Vai chegar uma hora que Deus vai cobrar isso. E, sem você perceber, você já vai tá envolvido. Porque, muitas vezes, eu falei, eis-me aqui, Senhor, me usa. Mas, eu colocava dentro da minha, né, do que eu, do que eu achava. Falei assim, quanto a gente vai na igreja, a gente vai fazer a obra, fazer os cultos. E, tudo bem, é isso, é o que eu estou vendo. Mas, eu não sabia o que o Senhor tem. Há tempo, para todas as coisas, debaixo dos céus. Amém? E aí, eu comecei a lembrar, eu não pensava, eu não que, não era algo que eu queria pra mim, tá tudo bem. Né, e eu vou apoiar os irmãos que fazem missão. Só que, quando eu percebi, eu já estava envolvida. Então, eu não pedi o sertão, mas, o Senhor colocou o sertão no meu coração. E, hoje, eu olho pra trás, e eu não consigo mais me ver sem o sertão. Olha só. É igual aquele filho que tem um monte de mãe que fala assim, né, a gente vê. Fala assim, eu não, eu não planejei. Eu não planejei. Tudo bem, você ama. Você fala assim, olha, eu vou amar. Tá aqui, eu amo. Né, mas, não foi algo que eu falei assim, agora eu quero um filho. É agora que eu quero. Mas, aí, o que acontece? Depois que nasce, você vive sem? Você consegue imaginar a sua vida sem o seu filho? Consegue, Vângela? Consegue? Consegue. Né, de repente, aconteceu. Você não consegue viver mais sem. Então, é isso que acontece. Quando Deus te coloca, você não consegue mais ver a sua vida sem aonde o Senhor te colocou, né? Então, a gente vivia super bem sem, mas depois você não consegue mais viver, olhar para trás e ver a sua vida sem. É isso que o Senhor está fazendo. E aí, a frase que o Senhor falou comigo ontem, estava falando assim, agora você não entende. E eu sei que o Senhor vai falar com você. Agora, você não entende. Algumas coisas você não entende. Porque o processo é com o Senhor. Como vai ser, não é da nossa conta. Né, e a gente nem sabe quando vai ser. Como vai ser. Eu sei que todos nós já recebemos do Senhor uma palavra, né? Que o Senhor tem propósito na nossa vida. Que Ele vai nos usar para levar a sua palavra. Que o Senhor vai nos usar. Essa igreja aqui mesmo, ela tem promessa. E eu não abro mão das promessas do Senhor para esta igreja. Não abro mão da promessa do Senhor para a minha vida, para a minha família. E aí, o Senhor falando assim, nada que eu estivesse pensando. Ai, Senhor, mas por que isso? Mas minha, agora você não entende. Eu falei, é para falar sobre isso? Agora você não entende. Aí, ficou nisso. E eu fiquei falando com o Senhor. E Ele começou a ministrar no meu coração. E, como eu falei para vocês, hoje eu não consigo mais olhar para trás e me ver sem. E eu falo assim, Senhor, ainda bem que as coisas saíram do meu controle. Mas nunca do seu controle. As coisas saem do nosso controle. A gente não entende muitas coisas. Mas nunca sai do controle de Deus. E o que Ele faz é perfeito. Amém? Eu quero ler com vocês Gênesis. Gênesis 37. Eu quero falar com vocês sobre uma pessoa que você conhece. Já ouviu falar sobre. Mas hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Gênesis 37. Aqui a palavra fala sobre José. Todo mundo conhece a história de José? Conhece, né? José. A gente conhece ali o que a palavra vai falando sobre o começo dele. E a gente já sabe o fim. Sabe o que Deus fez na vida dele. Mas eu acredito que muita gente, vamos colocar aí, 1% não aguentaria o que Ele aguentou. Não é? Não suportaria. Assim como na sua vida tem muita coisa que outros não vão dar conta. Mas você vai dar conta. Porque o que o Senhor tem para cumprir na tua vida vai acontecer se você permanecer em Deus. E nós vemos aqui, eu vou ler um pouquinho só para a gente lembrar. Aqui fala aqui, ó. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras. Junto com seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu. E por isso ele o amava mais do que a todos os outros filhos. Vamos parar um pouquinho aqui? Você já ouviu falar assim que os pais educam e os avós estragam. Não é assim? Os avós mimam, não é? Os pais educam e os avós vão lá. Às vezes eu falo que minha mãe teve amnésia. Porque ela não lembra quanto que ela catou mais. E aí o neto, o Pablo, ela... Ai, tadinho. Ai, coitado. Não faço isso com ele, não. Judiação. Minha mãe, ela esqueceu. Como que foi? Esqueceu as sintadas que a gente levou. Eita, não vai sair mais. Vai ficar de castigo. E agora eu não posso fazer isso, né? Então, os pais educam e os avós mimam. Ai, dizem que se os pais não educam, né? Se os pais mimam, os avós vão ter que educar, né? Então, vamos lá, gente. Então, aqui a palavra fala que Jacó, ele já era velho. Então, ele acabou se tornando o vô do filho dele, né? Você vê aqui. Ele já... José nasceu e ele já era mais velho. Já era velho, né? E aí, o que aconteceu? Ele mimava José. Ele amava mais, né? Amava mais. Mimava ele. Então, isso despertou ciúmes nos seus irmãos, né? Acabou gerando. Então, tudo a que a palavra fala. Vamos continuar aqui. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que a eles. E por isso tinha ódio dele e eram grosseiros quando falava com ele. Ele não tinha culpa de ter sido mimado, né? Ele não tinha culpa. Aí, imagina. Sabe aquela criança que tem até judiação? Ela vai chegando assim. Todo mundo é grosso com ela. Cala a boca. Sai daqui. Sai. Aí, às vezes, você vê alguém tratando mal uma criança porque ela já fica irritada. E, às vezes, não é com a criança, mas ela está brava por causa do pai. Por causa de alguém, ela desconta em quem? Na criança. Já viu isso? Desconta na criança. Principalmente, a gente vê quando os pais estão ali separados. E aí, fica naquela disputa. Aí, fica lá e desconta na criança, né? Desconta na criança a raiva que ele tem da outra pessoa. Desconta, né? Por exemplo, o casal separa, casa de novo. Aí, a madrasta tem raiva da outra. Aí, o que ela faz? Maltrata a criança. A gente já viu muito. Tem a pessoa que ser muito de Deus mesmo para viver um relacionamento lindo, né? Ali, de amor. Mas, aqui, eles ficavam muito bravos com José. E aí, eles eram grosseiros com José. Eles ficaram com raiva. E agora, imagina que eles tinham raiva de José. E olha o que aconteceu. Certa vez, José teve um sonho. Para. Olha só. Eu tenho raiva dele. E Deus dá um sonho para ele. Olha isso. E contou aos seus irmãos. Aí, que ficaram com mais raiva dele. Porque ele disse assim. Escutem. Ó, super inocente, né? Você contar algo de bom que Deus vai fazer na sua vida para as pessoas que te odeiam. Isso serve no Face. Tem gente que gosta de você. Fica com ódio quando você posta algo. Você está feliz lá, gente. Você quer ver. Sabe o que acontece? Tem gente que não curte suas coisas. Mas está vendo tudo. Está vendo tudinho. E, às vezes, eu faço de propósito. Por quê? Deus é bom. Deus é bom mesmo. Tem que postar suas alegrias. O que você está permanecendo no Senhor. E aí, o que acontece? Tem gente que não quer ver a sua alegria. Mas ela fica só olhando para ver. Um vacilo. Para poder falar. Está vendo? Aí, o que aconteceu aqui? José. Ele teve um sonho. Foi falar para quem? Estava todo mundo sentado. Todo mundo junto. Aí, ele falou. Escute. Imagine, né? Super inocente. Escute. Que eu vou contar um sonho que eu tive. Eu sonhei que estávamos no campo amarrando os feixes de trigo. E, de repente, o meu feixe ficou em pé. E o feixe de vocês se colocaram em volta do meu. E se curvaram diante de mim. Super inocente, não é? Não é? Super inocente. O que é? O que é? Né? Aí. Então, os irmãos perguntaram. Quer dizer que você vai ser o nosso rei? Que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos sonhos. E do jeito que ele contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim. Eu tive outro sonho. Dessa vez, o sol, a lua, onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse. Acho que o pai perguntou. Percebeu, né? Falou. Cala a boca. Fica quieto, meu filho. Para. Né? Por quê? Ele já se sentia amado. Uma pessoa amada não está nem aí para os outros. Não é assim? Uma pessoa que se sente amada, ela não está nem aí para o que os outros vão pensar. E José, ele se sentia amado pelo pai dele, então ele não estava nem aí para o que iam achar. Ele se sentia amado. E quando uma pessoa se sente amada, ela começa a olhar e falar assim. Vai dar tudo certo na minha vida. Você não vê impedimento. Quando você se sente amado, você não é aquela pessoa negativa. Você é uma pessoa positiva. Uma pessoa que olha para a situação e fala assim, vai dar certo, eu sou amado. Então ele teve um sonho e ele tinha essa convicção. E nós somos amados pelo pai. Cada um de nós somos amados pelo nosso pai. E temos uma história exclusiva. Pode muitas vezes parecer uma com a outra, mas nós temos uma história exclusiva. E quando nós nos sentimos amados, a gente não tem medo. E sabe quem é que tem muito ódio da gente? O diabo. O diabo, ele tem um ódio para que o propósito que Deus tem na sua vida não aconteça. Mas quando você se sente amado, os sonhos que o Senhor te dá, as palavras que são liberadas sobre a sua vida, você não tem dúvida, você fica firme, não está nem aí. Mas aí o inimigo vai tentar diretamente, como aconteceu aqui. Depois, José sonhou outra vez. Aqui, deixa eu ver aqui. Quando José contou, o pai repreendeu. Versículo 11. Os irmãos de José tinham inveja dele, mas seu pai ficou pensando no caso. E aí, nós vemos lá no versículo 12. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os passos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então, Jacó disse a José. Vem cá, vou mandar você ir lá em Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse, vai lá e veja se os seus irmãos, os animais vão bem e traga notícias. Aí, seguindo aí, irmãos, vocês vão ver que eles viram que José estava vindo e planejaram mal contra José. Ah, olha lá, ele está vindo. Olha lá, aquele que se acha. Olha lá, aquele que se acha. Vamos acabar com ele agora. Vamos ver mesmo. Se a promessa que ele sonhou vai acontecer mesmo. É assim que o inimigo faz, viu? Lá vai aquela sonhadora. Lá vem aquela que louva. Lá vem aquela doida. Lá vem aquele doido que está sonhando, está achando que vai acontecer o quê? Porque a gente fica, Deus tem uma promessa. Deus me chamou, eu estou aqui porque Deus me chamou. Mas o inimigo fica assim, espera aí que ele está vindo. Eu vou dar um jeito de desanimar ele. Vou dar um jeito de desanimar ela. E aí, eles planejaram algo. Eles queriam matar José. Planejaram para matar. Só que não mataram. Então, todo o processo depois, eu sei que você conhece. Eles venderam, ia passando ali. E aí venderam José como escravo. E aí tramaram tudo e voltaram para casa. Falaram para o pai que um bicho tinha vindo, pegado ele e matado ele, comido tudo dele. E levaram a túnica dele que ele tinha guinhado do pai. O inimigo, ele sempre vai tentar um plano contra as nossas vidas. Ele quer acabar com as nossas vidas. O inimigo, ele fica furioso quando você acorda. Quando você levanta. Quando você faz a vida valer a pena. Teve uma época que todo mundo postava, aí o inimigo pira. Ele pira mesmo quando você acorda. Sabia que ele pirou quando você falou, hoje eu vou para o culto. Hoje eu vou ir adorar a Deus. O inimigo pira quando você acorda e põe o louvor na tua casa. Quando você vai tirar o seu momento de oração. Quando você começa a profetizar sobre a tua família, a tua casa. Olha para aquela situação e fala, eu tenho uma promessa. E não desiste. Quando você olha para o teu chamado e fala, eu tenho uma promessa. Agora eu não entendo, mas eu tenho uma promessa. Então ele fica furioso lançando dardos inflamados contra a sua vida. E quando ele não consegue, o que acontece? Ele vai atrás dos estagiários dele. Alguém já se deparou com algum estagiário do diabo? Ele vai atrás de alguém. Porque se ele não consegue diretamente, porque você está lá. Glória a Deus. Deus é bom. Mas aí a Bíblia fala que ele está ao derredor procurando alguém para tragar. E a maioria das vezes, quem te machuca é alguém que você nunca viu na vida? Não. Tem que ser alguém que vai doer. Tem que ser alguém que vai mexer com a sua escritura e você fala assim, agora eu não quero mais. Agora eu abro mão. Agora eu desisto. Chega Deus. Chega. Não quero mais. Ah não, não dá para mim. Abro mão de tudo. Eu não preciso disso. Então, tem que ser alguém que vai machucar. Aquela pessoa que seria a pessoa que era para te apoiar, é aquela pessoa que está falando coisa que vai te machucar. Eu conheci uma moça que ela começou a investir e ela tinha um sonho. Ela tinha fortemente no coração dela, falando assim, eu vou começar a investir, porque ela estava falida, sem um real. E ela estava falida. E aí ela falou, eu vou fazer. Ela sentiu aquela força de querer fazer. Só que ela começou a trabalhar com a internet. E aí o que acontece? Ela teve que bloquear o marido dela durante um ano. Ela bloqueou o marido dela porque era o marido dela que desanimava ela. Então, o que ela fez? Ela falou, eu amo meu marido, mas eu vou bloquear ele. Porque ele desanimava ela. Então, mas ela sabia. Então, hoje, quem é que trabalha com ela? O marido dela trabalha com ela. E aí ela faz os stories e fala assim, só quem me acompanha no início vai entender. Aí está lá ele do outro lado, lá no computador, trabalhando. Então, todos nós temos uma promessa, todos nós temos o chamado do Senhor, todos nós temos uma missão. Não importa aonde, como que vai acontecer. Mas nós precisamos nos sentir amados. Porque só quem se sente amado vai permanecer. Quando vier esses desafios, seja diretamente o diabo vindo, seja ele querendo usar os estagiários dele. Você se sente amado e sabe que aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel. Ele é fiel. Foi fácil na vida de José? Não foi. Porque o inimigo tentou usar os irmãos. Deu certo? Na verdade, empurrou eles por propósito. Porque se ele não tivesse ido para lá, para onde os irmãos enviaram... Então, eles facilitaram. E muitas vezes o inimigo vai se levantar para querer parar você, mas na verdade eles estão... Está entendendo? Mas enquanto estão te empurrando, você está chorando. Não está entendendo nada. Ah, Deus, olha só, olha isso, Senhor. E ó... Deus, espera aí que estamos te empurrando. Vai! É pancada, é chute, é xingo, mas está o quê? O processo é doloroso, mas na verdade você está indo sem querer. Sabe quando eu te empurro assim? Você está indo para o propósito. Está levando pancada, está levando xingo, está sendo difamado. Estão falando que está... Falou que Deus ia usar, falou que Deus ia fazer alguma coisa, olha lá. Ah, mas você está ali, Deus, está doendo, eu não estou entendendo nada, Senhor. Deus, calma, porque é o processo. Calma, porque você não está entendendo nada, mas eu estou te empurrando. Porque quando o inimigo se levanta contra você, na verdade ele vai te ajudar. Aí ele não conseguiu com os irmãos de José. Tramou outra, não foi? Foi lá e tentou de novo, e é assim, viu? Não conseguiu. Vai tentar outra coisa. E não conseguiu. E vai tentando outras vezes e não vai conseguir. Por quê? José, independente de onde ele estava ali, independente da luta, ele sabia que era amado. Eu sou amado. Eu tenho uma promessa. Eu não sei, independente de onde eu estou, eu sou amado. Ele tinha relacionamento com Deus. Deus não era uma pessoa que orava de vez em quando. Não era uma pessoa que buscava Deus de vez em quando. Era uma pessoa que tinha relacionamento com Deus, aliança com Deus. E no processo, só quem permanece é quem tem aliança com Deus. Eu sou amado e eu tenho uma aliança e não abro mão dela. Aí o que acontece? Sabe quanto tempo que levou para a promessa se cumprir aquele sonho? Tem sonho que o Senhor te deu, ainda não se cumpriu, né? José, 13 anos. 13 anos entre o sonho e quando José foi levantado o governador. 13 anos. É para qualquer um? Não é para qualquer um. Ah, o Senhor tem uma promessa na minha vida. Olha só, aconteceu isso, isso, isso. E aí, sabe o que aconteceu? Vocês sabem, né? 13 anos, todo o processo, mas ele permaneceu no Senhor o propósito. A missão dele estava se cumprindo. E quem Deus usa para abençoar aqueles que traíram José? O próprio. Porque se José não tivesse sido levantado governador, ele não ia poder ajudar a família dele. Ele não ia poder ajudar porque veio uma grande fome. E aí quem veio? Os irmãos. Tanto que os irmãos ficaram com medo quando viram que era José. Uau. Agora eu fico imaginando, na hora que viram José, que aí veio aquele sonho. Então, quer dizer que a gente vai se curvar diante de você? Então, fique imaginando tudo que veio. Não é que Deus tinha uma promessa? Não é? Mas calma. Porque o mal que vocês fizeram contra mim, na verdade, Deus transformou em? Benção. Não tenha medo porque eu não vou cobrar de você. Não tenha medo porque eu não vou ser mal com você. Não fique desesperado porque eu não vou jogar na tua cara. E às vezes a gente quer jogar na cara. Não joga na cara não. Deixa com Deus. Deixa com Deus. Olha, ele justifica de uma forma tão linda. Ele faz de uma forma tão maravilhosa que a gente não é capaz de fazer. Não joga não. Deixa com ele. Deixa ele. Porque os estagiários são tão vítimas quanto você. Porque do mesmo jeito que o inimigo quis parar você, ele tenta parar a vida da outra pessoa. Para ela não viver os propósitos de Deus. Quantas pessoas ficam presas no ódio, no rancor, na raiva. Não prospera, não avança. Você entra ano, sai ano e a vida da pessoa está a mesma coisa. Ela pode passar um batom, ela pode se arrumar, pode pôr roupa nova. Mas você sabe, você sente. Não mudou nada. É a mesma notícia. E a gente tem que viver em novidade de vida. É a notícia boa. É igual eu vi uma frase que realmente é verdade. Quem não me acompanhou durante esse último ano vai ter que me conhecer de novo. Porque eu sou outra pessoa. E as pessoas vão olhar e eu falo assim, nossa como você mudou. Antes você era mais assim. Tem que amadurecer. Tem que melhorar. Alguns vão gostar, outros não. Mas para o propósito de Deus, algumas coisas vão ser mudadas na sua vida. Seu jeito de falar. Seu jeito de reagir. Porque cada lugar que Deus vai te colocar, você não pode se posicionar de qualquer jeito. Então José, ele teve que passar todo o processo. Que não foi fácil. Para ser governador. E ele não podia governar como um menino. Como uma criança. Por isso que ele teve que passar todo esse processo de 13 anos. Para se tornar um homem. Capaz. E governar. Com muita inteligência. Que até hoje é um exemplo para nós. É uma bênção para nós. O Senhor deu um método para o Santo daí. Através da história de José. A administração. E tem abençoado a nossa vida. Através do que Deus deu para José. Nós somos abençoados. Olha só, José. Obrigado. José, um dia eu vou te abraçar muito. Então. Aguenta o processo. Aguenta. Você precisa permanecer. Você precisa ficar firme. Ter convicção. E não duvidar do que o Senhor tem para a tua vida. Algumas coisas você nem sabe. Tem muita coisa que eu nem sei. Mas eu confio e sei que Deus. Ele vai fazer coisas maravilhosas. Porque a palavra diz que. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem passou no coração do ser humano. Que Deus tem preparado para aquele que o ama. Então quando a gente ama o Senhor. Ele vai realmente colocando a gente. Para viver coisas que a gente nunca imaginou. Tem um processo de dor. Tem um processo de choro. Mas se a gente permanece envolvido naquilo que o Senhor tem para nós. Eu estava falando com o Cristian. A gente conversa, né filha? Sobre. Muitas vezes a gente sente um vazio. A gente fala assim. Ah, Deus. Não estou entendendo. Eu preciso fazer algo novo. Ai, Senhor. Tipo, parece que está faltando alguma coisa. Alguém já sentiu assim? Parece que. Estou faltando alguma coisa. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu escolhi certo? Senhor. Fala aí para mim. E aí a gente chegando. Conversando ali. E eu. Eu sempre falo para o meu filho. Nunca escondo de nada dele. De todo o processo que a gente passa. Desde quando ele nasceu. Mas a gente chegando na conclusão. Que a partir do momento. Que a gente se lançou. Para viver totalmente a vontade de Deus. A gente é preenchido. Quando a gente descansa. E fala. Deus. Eu não vou relutar. Eu vou viver todo o processo que precisa ser passado. Vou chorar. Vou enfrentar. Vou ter que ser forte e corajosa. Vamos ter que ser fortes e corajosos. Vamos ter que muitas vezes. Fazer cara de paisagem. Vamos ter que ouvir aqui. Deixar sair aqui. Mas eu sei que o Senhor me chamou. Eu sei que eu sou amado. Então aquilo vai preenchendo o nosso coração. E a gente não se preocupa com outra coisa. A não ser fazer a vontade do Pai. Vocês já ouviram a passagem que fala que Jesus estava com os discípulos. Jesus saiu para orar. E aí depois os discípulos eles vêm e falam para Jesus. O Senhor não comeu. O Senhor está com fome. A gente vai atrás de alguma coisa para o Senhor comer. Ele falou assim. A minha comida. E a minha bebida. É fazer a vontade do meu Pai. Jesus não estava preocupado com o que ele ia comer. Ele não estava preocupado com o que ia ser amanhã. Por isso que ele falou. O que estraga a gente é andar ansioso. O que estraga a gente é querer buscar mais coisas e deixar o reino para depois. Quando a gente fala. Porque eu e você temos uma promessa. Mas você não precisa querer ajudar essa promessa a se cumprir. Você só precisa confiar. Você só precisa permanecer. E o Senhor vai falando com você. Mas você não precisa se preocupar. Não precisa querer dar um jeitinho. Que a gente já viu. Que a Bíblia não esconde nada quando as pessoas querem dar um jeito. A gente complica as coisas. A gente só tem que ser fiel. A gente só tem que permanecer. Senhor, eu não sei como vai ser amanhã. Eu não sei quando vai se cumprir a promessa. Eu sei que eu tenho uma promessa. Então eu vou permanecer, Senhor. Então a minha comida. A minha bebida. O que eu tenho que me preocupar. É fazer a vontade do meu Pai. Fazer missões é o que? Viver a vontade do Pai. Quando o Senhor nos chama. Ele não pergunta se você tem condição. Ele está perguntando se você está disponível. Vai ter o processo? Vai. Mas quando você está disponível. Vem o recurso. Vem o choro, mas vem o consolo. Vem as dificuldades, mas tem muita vitória. Já chorei muito. Mas nada se compara. Nada se compara com o que o Senhor tem feito. É igual o louvor do Fernandinho. Fala que o que perdido foi. Não se compara com o que há de vir. Não se compara. Só viva. Ali querendo fazer a vontade do Pai. Permaneça. Nós aqui como igreja. Você que está aqui. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui a tua. Deus te trouxe aqui para falar. Que Ele tem uma promessa na tua vida. Mas você precisa se sentir amado. E não se preocupar. Porque vai se cumprir. Vai se cumprir. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos algo que arde no nosso coração. E se não arde agora. Vai arder depois. Eu não entendia o que Deus ia fazer nesse tempo. Não sei quanto esse tempo vai durar. Se vai durar até o Senhor me chamar. Ou se vai mudar no meio do caminho. O Senhor não sempre fala. O que nós estamos vivendo hoje. Pode ser que os nossos filhos vão continuar. O que nós estamos lá no sertão. Mas o que nós temos para hoje é isso. O que nós temos para hoje. O que você tem para hoje. É isso. Então o que é. Apoie. Faz a sua parte. Busque o Senhor. Tenha intimidade com Ele. Sabe. Se envolva. Se envolva. A Cida tem o dom de orar. O dom de aconselhar mulheres. Ela tem paciência. Que muitas vezes eu olho e falo. Você tem paciência, Cida? Cada um tem um chamado. Eu gosto de dar atenção. De conversar. Mas a Cida, ela tem assunto, né Cida? Ela fala com o pessoal. Ela fala. Ela fica ali. Ela conversa mesmo. E ela olha dentro do olho. Assim. Né? Então assim. Cada um aqui tem um jeito. Um jeito. Então cada um de nós. Não menospreze o que você tem para hoje. Ah. O que eu tenho para hoje é apoiar, pastor. O que eu tenho para hoje é. Eu estou aqui. Aí eu posso. Amém, irmão. Vem. Porque eu sei que você está aqui. Posso contar com você. O que tem para hoje? Isso. Vai ter culto de oração. Vai ter o que? Vai ter discipulado. Vai. Pastor, olha. O que eu tenho aqui é minha oferta. Amém. Vai dar fruto. Seja fiel agora. Seja fiel no que você tem agora. Não olhe. Não se distraia. Porque às vezes no meio do caminho a gente fala assim. Ah. Será que Deus tem mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Mas você não tem que entender o processo. Você só tem que fazer a sua parte. Porque a promessa foi lançada sobre a tua vida. E muitos ficarão admirados. Como que você permaneceu? Muitos ficarão admirados. E você vai fazer como José. Você não vai querer jogar na cara de ninguém. Você não vai querer tirar satisfação com ninguém. Você vai chorar. Você vai orar. Mas a sua vida vai ser inspiração para os outros. Olhar e falar. Não é que ela permaneceu e a promessa se cumpriu? Não é que ele permaneceu e a promessa se cumpriu? Não é que foi muito mais? Não para exaltar você. Mas para exaltar o Deus que está em você. O Deus que está na tua vida. Tem promessas para se cumprir. Mas nós precisamos permanecer. Permanecer. Tem que cumprir a promessa dele na tua vida. Eu não sei. Tem como colocar um celular ali, pastor? Ele coloca lá em cima? Eu vou querer cantar com vocês depois que a gente orar aqui, tá? Vamos lá. Nós vamos orar. Eu sei que o pai vai continuar ministrando no seu coração. Põe só depois da oração, tá, irmãos? A gente vai cantar todo mundo junto. Bem lindo. Fala para Deus. Fala, Senhor, eu quero permanecer. Eu quero permanecer. E eu não preciso entender o processo. Eu só quero permanecer porque vai se cumprir. Amém? Vamos orar? Paizinho amado, paizinho querido, em nome de Jesus nós te damos graças porque o Senhor é bom. Obrigada por esse momento. Obrigada porque o Senhor falou conosco. O Senhor falou comigo. Eu sei que o Senhor falou com cada um aqui. E nós oramos nesse momento sobre essa palavra. Nos ajuda a permanecer, Senhor. Porque o processo não é fácil. Viver a missão do Senhor não é fácil. Mas o Senhor nos dá estrutura. O Senhor nos cura. O Senhor nos traz refrigério. Só o Senhor pode fazer isso. Muitas vezes a gente olha para trás e fala, quanta coisa eu suportei. Mas não foi na nossa força. Foi na força do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Sustenta cada um dos seus filhos aqui. Porque tem promessas que já estão se cumprindo. E existem promessas que ainda vão se cumprir. Porque enquanto nós estamos aqui, o Senhor nos faz viver em novidade de vida. Senhor, nós não queremos retroceder. Nós queremos avançar, Senhor. E sim, a nossa história vai motivar outras pessoas a permanecerem. A nossa história vai, Senhor, motivar outras pessoas a acreditarem que a promessa se cumpre. Não importa quanto tempo, mas a promessa se cumpre. Não importa os desafios, não importa os levantes. Não importa, não importa. A última palavra sobre a nossa vida vem do Senhor. A última palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, vem do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Cura os corações. Liberta quem ainda está preso em raiva, em ódio, rancor. Nos coloca em liberdade, Senhor. Para te adorarmos, sermos fiéis em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Você pode declarar, sim, a última palavra. Vem de Deus. Sobre a minha vida. Amém? Vamos cantar? Conseguiu achar aí? Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir. Aleluia! Você já sabe um trechinho, né? Sabe, Bângela, cantar? Glória a Deus! Deixa Deus falar com você. Aleluia, Jesus! Cortaram A árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Aleluia Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada A alegria A alegria A alegria vai chegar O cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra Na terra Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabei o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regra Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas E Deus minha vida E Deus minha vida Restaura Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se casa enverteceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabei o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água está presente E vai começar a regra Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas já é o cheiro das águas E Deus minha vida Restaura 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 os meus sonhos Restaura a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaura a minha casa E toda a minha família E hoje todos os pais Te servimos com alegria E toda vez que eu escutava Eu me dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das almas Este caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu truco não morreu Ouça a voz de Deus Que diz Ainda a esperança A árvore vai chegar E tudo novamente Irá sentar ao seu lugar E que a água Está presente E vai começar a regar Vai ser o caminho Do esperança E você Irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas De Deus Minha vida resta Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Na minha saúde De Deus Do cá Tem mais Sabe o que ele fez? Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas E meu ministério O próprio Deus Revolta Eu amo a árvore cortada Mas ao cheiro das águas E minha família Glória a Deus Salva Amém Glória a Deus Bem-vinda A esperança A esperança Para cada um de nós Amém Glória a Deus Amém Eu agradeço a oportunidade Custou Eu agradeço a oportunidade